Pessoal, você sabe o que é o biguá? O biguá é uma ideia. A gente teve há quatro anos atrás de tocar música brasileira de forma bem espontânea, misturando ritmos, misturando ideias, sem preconceito, sem desigualdade, e só pegando cada vez mais pra música popular brasileira. Eu sou Ellen Chassin, eu sou a cantora. Isso aí, galera, meu nome é Marcelo Gomes, sou percussionista. Eu sou Jama Caer, eu sou autista, eu sou Lauro Zônio, violonista, eu sou Jean Pedro, do regional do biguá, sou percussionista. Toca, choro, samba, polca, MTB, forró, um pouquinho de cada coisa, e aí o biguá, que é essa ideia, começou a crescer. E é só isso que eu tenho que falar? Sério, né? Eu sei, gente! Já não me falou mais nada, não! Tipo, é só isso? Beleza, falou, acabou. É, me...